Essa obra é a obra que faz, é uma obra da Leste-Oeste, uma ponte que faz exatamente a ligação ali da Praça do Trabalhador com a Vila Nova. É uma ponte que está ligando a Leste-Oeste em um nível acima da marginal Botafogo, exatamente para garantir uma mobilidade ideal pela Leste-Oeste. Então é uma obra de grande importância para a cidade de Goiânia. Veja bem, a Leste-Oeste, principalmente naquelas imediações, onde ela está paralela à Avenida Independência, vai ajudar muito a fluidez da região, inclusive trazendo uma melhoria muito grande ali naquela região onde está a 44. De tal forma que essa obra precisa realmente que se tenha uma atenção muito especial nela. As imagens estão mostrando aí, nós criamos inclusive insinuações ali no trecho da obra para garantir uma redução da velocidade. Estabelecemos ali a velocidade reduzida de 40 km por hora. Fizemos um esforço muito grande para não interromper em 100% a marginal Botafogo. Estamos garantindo aí uma faixa de rolamento, exatamente para que a gente possa ter essa condição mais segura na execução da obra, sem trazer um grande impacto pela marginal Botafogo para as pessoas que circulam por ali. Secretário... De tal forma... Pois não, Marcelo. E como é que está a questão do trânsito lá? Está tendo algum bloqueio, algum desvio? A sinalização também já está toda pronta para o motorista que passa por esse trecho? Está sim, Marcelo. Ali nós fizemos uma sinalização que está atendendo muito bem as determinações do Código de Trânsito. Estamos indo inclusive além da exigência, com antecedência da obra. Estamos ali a 500 metros antes já avisando da obra, avisando da velocidade, informando inclusive para a altura que está hoje a obra ali. Você pode observar que ali existe todo aquele escoramento para a execução da ponte lá no alto. Então aqui esse escoramento tem um limite de altura. Ele permite apenas 4 metros de altura. Quer dizer, veículos mais altos, esses caminhões baús, por exemplo, que circulam por ali, não pode ter mais de 4 metros de altura. Ali só passa até 4 metros. Isso está muito bem avisado, muito bem sinalizado. Inclusive criamos barreiras antes da obra agora. Pode-se observar que tem ali uns ferros. Na verdade são ferros. Nós fizemos de ferro mesmo, porque já tivemos algumas intervenções de caminhões acima dos 4 metros. Que conseguiram chegar até a obra. Porém agora nós criamos essas barreiras de ferro. Porque se o caminhão estiver acima de 4 metros, ele vai esbarrar naquela estrutura metálica ali, que é de trilho, é muito forte. E ele vai ter que parar ali para exatamente não ocorrer impacto na obra. Porque o impacto de um caminhão desse naquele escoramento pode trazer um grande desastre. Na verdade um acidente que poderia trazer até, estar fazendo com que a obra viesse ao chão. E qual a previsão de entrega da obra, hein secretário? Essa obra, Marcelo, ela está prevista para ser entregue no máximo até o final de setembro. Sabe? É uma determinação do prefeito para que se realmente trabalhe diuturnamente em todas as obras de Goiânia. Porque tudo que ele começou ele quer realmente entregar até o final de dezembro, que termina o mandato do prefeito Iris. E essa obra está prevista até o final de setembro, ela ser entregue e vai trazer, sem dúvida alguma, uma grande melhoria para a região como um todo. Sem contando e valendo observar que não é só para a região, é para a cidade de Goiânia, né? Ela vai fazer a ligação da parte leste com a parte oeste da cidade de Goiânia. Obrigado. Obrigado.